Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Veja aí, ó, o homem que as pesquisas dizem que está em segundo lugar. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, ó. Vai vendo aí, Brasil, vai vendo a realidade essa daí, ó. Tá vendo aí? Hoje o nosso presidente é em Recife e veja a multidão de pessoas que foram receber o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, pessoal. Acabou de acontecer, nosso presidente hoje, mais uma vez no Nordeste, recebido e aclamado pelo povo nordestino. Nós estamos juntos e misturados. É Bolsonaro 2022. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe, meu povo. Tamo junto. Isso aí é o mais querido do Brasil, menino. Não tem jeito, não. Vai ser no primeiro turno, menino. Olha a multidão. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like que você nos ajuda. Bastante. Vamos colocar o pinx também para quem quiser nos ajudar. O nosso canal está sem monetização. Estamos aguardando novamente ser monetizado o canal, mas por enquanto estamos sem rendimentos. Se você apoia o presidente Bolsonaro, então nos ajuda também no Pix para que nós continuemos a postar conteúdos aqui no canal. Tá bom, pessoal? Principalmente os conteúdos feitos, né? Das obras que tem a despesa para a gente filmar. Nós estamos juntos e misturados aí. Se você gostou do vídeo, envia para teu amigo patriota e convida mais um para fazer parte da família do canal do Tiago Sampaio Adele. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe, meu povo.